Hello everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe. E você quer melhorar a sua pronúncia no inglês, não é? Com certeza! Você quer falar inglês de forma natural, certa e além do mais, entender nativos quando eles falarem com você. Não é verdade? Pois é, eu tenho a solução pra você. Se você quer saber mais, já deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo! Olha, uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte. Joe, como que eu faço pra melhorar a minha pronúncia, Joe? Eu estou sozinho, eu estudo sozinho, eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho ninguém pra me ajudar, o que que eu faço? Ué, credo, ué! E uma galera fica me perguntando isso porque, de fato, eu entendo o seu problema. Você tá aí, sozinho na sua casa, você não tem nenhum amigo pra praticar e você quer melhorar a sua pronúncia. E aí, vem a solução pra você agora, eu tenho certeza que você vai curtir demais. E claro, se você seguir tudo que eu te falar agora, você vai decolar no inglês. Joe, você tá falando sobre o quê? Eu tô falando sobre um aplicativo que acabou de chegar no Brasil. O aplicativo Elsa. Pois é, igual a Elsa lá do Frozen. Só que ao contrário do Frozen, que é congelar, o Elsa vai descongelar o seu inglês, hein? Ah, não, essa fiada foi muito ruim, meu Deus do céu. E eu quero te falar um negócio que eu só indico coisas que eu utilizo. E o aplicativo Elsa, eu utilizei e eu estou recomendando porque é algo que realmente funciona. Por quê? O objetivo do aplicativo é justamente você conseguir pronunciar as palavras de forma correta e, consequentemente, entender nativos falando. Isso é muito legal porque uma coisa é ligada à outra. Então, eu posso pegar uma palavra, por exemplo, e se eu pronunciar essa palavra de forma errada, o aplicativo vai me dizer que está errado e não só isso, porque é só falar assim, ah, está errado, não, isso é fácil. Mas o Elsa me mostra onde que está errado e qual é a forma certa de pronunciar. E depois que você pronunciar essa palavra da forma certa, ele vai mostrar se está certo ou não. Na verdade, meu filho, a tecnologia vem cada dia mais para impressionar a gente, hein? O que é isso? E o legal do Elsa é que ele é um aplicativo não só para estudantes, mas você que é profissional da área. O que significa que você que tem o nível avançado de inglês também pode baixar, porque ele tem todos os níveis lá de pronúncia para você praticar vocabulário do simples até o mais avançado. E, além de tudo, claro, você tem uma prova online que você faz. Essa prova é para você testar o seu nível no inglês. Então, assim que você completar, ele já mostra qual é o seu nível e exatamente a atividade que você tem que começar. Olha esse pacote, meu filho. Olha só que interessante, por exemplo. Se eu pegar aqui, ó, colocar aqui, ó, Analytics. Olha só, ele já demonstrou que a minha pronúncia está certa. Agora, se eu fizer assim, olha, vou colocar outra aqui, ó. Tickle. Ele já mostra que a pronúncia está errada. Fora todas as outras opções que você tem aqui para navegar no app, Olha só, específico para o som do chua, que é o som mais usado no inglês. Você tem aqui a diferença de E e I, como, por exemplo, na palavra live e leave. Enfim, pacote completo para você, de fato, destravar esse seu inglês aí. E o mais legal disso tudo é que você pode experimentar o aplicativo gratuitamente. E se você curtir, ele tem um preço super acessível. Além do mais, que a gente tem descontos de 30% até 80% para você, meu querido. Aproveita essa chance, invista um pouco no seu conhecimento para você, de fato, melhorar e dar um boost nesse seu inglês. E o EOS é esse aplicativo de apoio que você precisa. A gente gasta dinheiro com coisa tão supérflua. A gente compra uma pizza, a gente compra ali um cachorro quente, a gente compra, sei lá, sabe? Essas coisas que no dia a dia e no mês aí é muito mais do que a gente investiria num aplicativo desse que vai te ajudar demais no inglês. É o seu ensino, é a sua educação. Pense sempre nisso. E para você conseguir o ELSA com esse super desconto, é só você acessar o primeiro link aqui da descrição que você já consegue já entrar na página, ver todas as opções e escolher a melhor opção para você. Bom, essa foi a minha recomendação de aplicativo. Eu espero que você, de fato, siga isso que eu estou falando e vem, meu filho, vem com força com o inglês, vem também. Bom, agora é a minha hora de praticar a pronúncia aqui e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Bye, bye, people.